Blocos Lefoeiros, primeiro lugar em todo lugar É 007 ao vivo! Vê sim! Me desculpa ler aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho no céu Emissão 77 Tchau Eu já vou fora o que será